Oi pessoal, aqui é Isa do Resenhei e hoje eu vou contar quais são os lançamentos mais esperados para o mês de março. Antes de começar esse vídeo, então, já vai deixando o seu like se você gosta de saber o que vai ser lançado nos próximos meses e se inscreve aqui no canal, ativando o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos como esse, que é um vídeo que eu faço todo mês, caso você seja novo aqui, já se inscreve e vou deixar o link, como eu sempre deixo, dos livros mencionados aqui embaixo no box de descrição e você pode comprar por esse link que vai direto no site da Amazon e você comprando com esse link do canal, você dá uma pequena comissão aqui para o canal, que eu uso para comprar novos livros e para investir aqui no Resenhei. Bom, então esse mês de março tiveram quatro lançamentos que eu achei mais minha cara, que eu achei que vão ser lançamentos que vão ser mais comentados e que me interessaram mais e o primeiro já é para o dia 9 de março e é o meu lançamento favorito porque é um livro que eu já li, é um livro que eu amo, que eu já falei aqui no canal, tem resenha e é o Verily da Colin Hoover. Então esse livro foi o primeiro thriller da Colin, foi um thriller psicológico e é um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li na minha vida, então por favor, já clica no link aqui embaixo e adquira seu livro porque ele vale muito a pena, sério, muito, 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 muito mesmo e também tem no Kingdom Unlimited, se você quiser mas na versão em inglês, que foi como eu li, conheci esse livro, tá disponível por lá, então se você gosta de inglês eu indico super a pena e vamos ler a sinopse aqui para saber, eu nem li a sinopse nunca porque eu já li o livro direto em inglês, então eu não sei nem como tá a sinopse em português aqui. O amor é capaz de superar as piores verdades? Verily Crawford é autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge da sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público, no entanto um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história. Ela é uma escritora de série de thriller, que é muito engraçado, né, porque esse é um livro de thriller que a gente vai ler. E é nessa complexa circunstância que surge Loewen, uma escritora à beira da falência, que é convidada a escrever, sob o pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verily, com relação aos livros publicados e ainda tentar descobrir seus possíveis planos para os próximos, Loewen decide passar alguns... alguns... aí não botaram o quê... Mas alguns meses na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verily, e lá encontra uma espécie de autobiografia onde a escritora narra os fatos acontecidos desde que conheceu o Jeremy, seu marido, até os instantes... Nossa, gente, a pessoa que estava escrevendo isso estava muito louca, porque tem palavras que nem existem, tipo assim... Imetamente é imediatamente, eu acho que significa. Até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente, incluindo suas perspectivas sobre as tragé... Nossa, gente... Tá impossível ler essa sinopse. Amazon, conserta isso, pelo amor de Deus. Bom, então a Verily vai encontrar essa biografia, tá? Eu falo assim, é mais fácil do que ler esse negócio. A Verily vai encontrar a biografia da Loewen, e ela vai começar a ler... Quer dizer, a Loewen vai encontrar a biografia da Verily, e ela vai começar a ler, vai ver acontecimentos, né, da vida da Verily, narrada por ela mesma, e ela vai começar a ficar meio com medo das coisas que ela está lendo ali, acontecimentos que na cabeça da Loewen teria totalmente outra opinião, né, sobrevindo de fora, mas ela vai começar a ficar com medo das coisas que estão acontecendo, e coisas bizarras vão começar a acontecer, tá? E esse livro é macabro, eu amo. É, não falo muito nada demais aqui, mas nessa sinopse louca aqui, não recomendo você ler essa sinopse da Amazon, que tá péssima, escrita muito mal, e enfim, não. Veja a minha resenha se vocês quiserem saber um pouco mais desse livro, que é incrível, maravilhoso, tive quantas páginas ficaram, 320, pela galera Record, e... Ai, é maravilhoso, sério, eu amo demais esse livro, demais, 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 demais. O segundo livro que eu vou abordar aqui é o livro da Julia Quinn, que é o segundo livro da trilogia Bevelstoke, e é O Que Acontece em Londres, que é o segundo livro nessa trilogia. Eu já falei um pouco do primeiro no vídeo de lançamentos passado ou retrasado. E esse livro aqui vai ser lançado no dia 12 de março, pela Arqueiro, como sempre, e vamos a sinopse aqui. Quando Olivia Bevelstoke ouve o boato de que Harry Valentine, seu novo vizinho, matou sua noiva, não acredita nisso nem por um segundo. Ainda assim, só por ver as dúvidas, decide espioná-lo. Arruma um lugar perto da janela do quarto, se esconde atrás da cortina e passa a observá-lo. Logo, descobre um homem muito intrigante, que definitivamente está tramando algo. Sir Harry Valentine trabalha para o gabinete mais sem graça do Departamento de Guerra em Inglês, traduzindo documentos vitais para a segurança nacional. Apesar de não atuar como espião, passou por todo o treinamento para ser um. Por isso, percebe imediatamente que sua linda vizinha está seguindo seus passos na janela. Assim que chega à conclusão de que ela é apenas uma debutante e desbilheteira, Harry descobre que a jovem está sendo cortejada por um príncipe estrangeiro, suspeita de conspirar contra a Inglaterra. Agora ele precisa espiá-la oficialmente, logo fica claro que o maior risco que Olivia representa é de fazê-lo se apaixonar. Eu amei, os dois estão se espionando, mas nenhum sabe que eu estou espionando o outro, entendeu? Amei, gostei muito com essas páginas, 288, como quase sempre, a mesma média de páginas. E assim, não falaram muito bem do primeiro livro dessa trilogia, depois eu fiquei acompanhando para ver o que falavam. E não falaram muito bem, então eu perdi um pouco a vontade de ler, mas esse daqui, essa sinopse é muito boa, eu vou me surpreender se for ruim. Então, estou empolgada por esse livro aqui dessa trilogia. O próximo livro é o livro A Última Festa, da Lucy Foley, que foi publicado pela Intrínseca, quer dizer que vai ser publicado pela Intrínseca, e que foi publicado no Clube de Assinatura dos Intrínsecos. E é um dos livros que me chamaram a atenção nesse Clube de Assinatura, porque é um thriller. E vai ser lançado no dia 19 de fevereiro, eu estou louca para ler esse livro, porque as pessoas que leram falaram bem. Programado para acontecer em um cenário idílico, o Réveillon que Miranda, Kate e outros amigos que conheceram na faculdade passarão juntos nesse ano, promete refeições deliciosas regadas a champanhe e música, jogos e conversas descontraídas. No entanto, as tensões começam já na viagem de trem. O grupo não tem mais nada em comum, além de um passado de convivência, feridas, jamais cicatrizadas, e segredos potencialmente destrutivos. E então, em meio à grande festa da última noite do ano, o fio que os mantém unidos, enfim, arrebenta. No dia seguinte, alguém está morto, e uma forte nevasca impede a vinda do resgate. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair, nenhum assassino. Já amei, nunca tinha lido o sinopse. Amei. Contado em flashbacks, a partir das perspectivas de vários personagens, que é uma coisa que eu amo, a história desse mal fadado encontro é um daqueles mistérios de assassinato cheio de tensão e ritmo perfeito. Eu gostei muito, ainda mais sabendo agora que são narrativas alternadas, que eu amo demais esse tipo de narrativa, principalmente em thrillers, porque você tem uma visão meio que geral do que está acontecendo no negócio. Quantas páginas? 304 páginas, então é um livro tranquilo, não é um livro muito longo de ler. E eu vou, provavelmente, colocar na minha tibia de março, vou comprar o e-book, provavelmente, e colocar, porque eu estou muito, muito, muito curiosa. E assim que eu leio, eu trago a resenha pra vocês. E o último livro vai ser um livro de uma série que eu também sempre trago aqui nos lançamentos, que é a série Briar You, da Elle Kennedy, e a série spin-off da série Amores Improváveis, que é uma série que eu ainda não terminei, que é uma série em Gui Adult, que se passa na universidade, e é uma série gostosa, sim. O Amores Improváveis é uma série gostosa, mas eu fiquei meio enjoada da temática, então estou dando um tempo pra terminar, mas falam bem dessa série Briar You aqui. E esse daqui vai ser The Play, Os Desencontros de Demi Hunter. Não sei se vão ser quatro livros, se terminou esse daqui, não sei como que vai funcionar. Sei que vai lançar no dia 31 de março pela editora seguinte, eu acho que é a seguinte que publica isso. Vamos ver, Paralela, é a Paralela. Ou seja, vai ser narrado pelo ponto de vista masculino, que é uma coisa que eu acho que não tinha acontecido até agora, pelo menos no Amores Improváveis não, até onde eu li não. O que significa que eu, Hunter Devenport, estou oficialmente iniciando o celibato. Não importa o quanto isso torne as coisas mais difíceis. Mesmo assim, não há nada no livro de regras que me impeça de ser amigo das mulheres. E eu não vou mentir, minha nova amiga Demi Davis é uma garota legal, é inteligente e gostosa pra caramba. Comentários maravilhosos, né? Mas o fato dela ter um namorado elimina a tentação de tocá-la. Exceto que, três meses depois de nos conhecermos, Demi está solteira buscando carne fresca. Outro comentário ridículo, carne fresca. E eu sou sua presa. Terceiro comentário ridículo na sinopse. Evitá-la é impossível. Nós fomos colocados para trabalhar em dupla durante o ano todo num projeto da faculdade. Mas estou confiante de que posso resistir a ela. Ficar com ela é uma péssima ideia. E eu só preciso convencer meu corpo e meu coração. Sinopse péssima, na minha opinião. Ai, gente, vocês... Tem certas coisas... Põe em outra maneira de escrever uma sinopse, né? Porque aí fica aquele livro que você fala... Não vai ter conteúdo nenhum além de sexo, não é mesmo? Então, sinceramente, acabei de perder a vontade de ler esse livro. E é isso. Quem gosta de livros hot deve gostar bastante, né? Eu gosto de livros com algumas cenas. Não, sabe, né? Essa temática toda... Enfim. Quantas páginas vão ter essa obra-prima? 288 páginas, tá? Então fica aqui, né? Eu não sei. Pode ser que seja um livro super legal e a sinopse seja uma porcaria. Mas essa sinopse eu não gostei desses termos, né? Ai, muito clichê, gente. Já cansei. Por quê, né? Criem novos young adults, por favor. Com outras temáticas que não sejam... Tipo, faculdade... Na faculdade eu amo coisas na faculdade. Mas criem outra coisa na faculdade, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm gratidade de autores, por favor. Então esses foram os lançamentos mais esperados por mim. Os lançamentos que eu acho mais interessantes. Me conta aqui embaixo qual você tá mais ansioso. Se você sabe de outro que eu não citei aqui. Se você por acaso já leu algum desses livros, sei lá, né? Vai que ser em inglês. Me conta aqui embaixo. Vamos conversar sobre esses lançamentos. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.